Vai começar agora o Shop Tour Automóveis. Está procurando um carro zero quilômetro? Olha, de qualquer marca nacional importado, você vai ver aqui. Semi novo, também muitas marcas, muitos modelos. Você fica ligado, ó, lápis e papel na mão e começa a anotar. Vai sair um bom negócio pra você aqui. Começando agora no Shop Tour Automóveis.